tirem as crianças da sala porque está iniciando mais um sabadão da paixão leitura romântica quando é que exclusivo um tema mais quente sexy e sensual preciso avisar vocês que eu não vou mais fazer sabadão e domingão da paixão a partir da semana que vem pode ser que em algum final de semana eu faça esse tipo de leitura mas não como uma regra tá bom então não fique triste o canal vai sofrer algumas mudanças e já tô avisando aqui né vocês não terem expectativas mas vamos ver o que a espiritualidade vai falar nessa leitura para vocês espero poder ajudar iniciarei com o legítimo tarô cigano olé gratidão ciganos da luz que você seja abençoado abençoada e fica sempre juntinho juntinha da coruja assista seus signos fortes do mapa as leituras românticas pelo título também e é isso vamos embora um aqui nós temos uma pessoa sexy e sensual é assim que o alecrim te vê como uma tentação uma pessoa brilhante inteligente divertida com muita luz interior muito belo muito bela essa pessoa é apaixonada por você ela vê alegria e satisfação ao seu lado parece que vocês têm alguns desafios aí mas serão superados essa pessoa sente segurança em você tem ciúme ouve um corte ou vai acontecer algo inesperado uma comunicação e se a carta da foi se está falando de corte aqui significa que você escolheu a sua liberdade por quê porque esse alecrim não te transmitiu confiança não te transmitiu confiança mas tem admiração aqui essa pessoa quer resgatar o que vocês tinham não quer que você voe livre porque tem sentimento de apego é um alecrim possessivo aqui então já vamos ver direto com a psicologia do amor o deck exclusivo sabadão e domingão da paixão o que mais essa pessoa te deseja demais realmente o sol com o urso mostra isso né o quanto que essa pessoa te quer realmente você você cuida do seu jardim aprendeu a se amar aprendeu a ser feliz sozinho ou sozinha e é por isso também que essa pessoa tem tanta atração por você nossa confirmação bota atração nisso essa pessoa é doidinha por ti e quer muito ter momentos quentes sexys sensuais e carinhosos com você não tenha dúvida de que tem alguém aqui que quer muito se resolver contigo vamos ver o que aconteceu com o meu tarô amigo o que que houve espiritualidade amores para saber das mudanças que a coruja vai fazer aqui no canal fica de olho na comunidade tá a comunidade aqui mesmo no canal que é por onde eu te informo de tudo que acontece aqui no canal tem também meu contato para leituras particulares tem os links dos cursos da coruja e conteúdos que eu compartilho também uma mensagem de carinho que não pode faltar não é mesmo o que que houve espiritualidade com esse alecrim ou que essa pessoa pretende quer aproveitar a vida é por isso que você foi embora então você realmente partiu a foice com os pássaros tá falando desse corte que houve entre vocês né e também tá falando que esse relacionamento não prosperou porque alguém aqui não quis de fato se comprometer certo preciso te encontrar te tocar e te sentir mas é inegável essa atração não que esse alecrim sente por ti te quer só só pra ele ou só só pra ela não falei que essa pessoa tem sentimento de posse por você tem ciúme pode pode ter certeza por que você faz isso comigo o que você fez que a pessoa tá falando porque você faz isso comigo você é porque você cortou mesmo essa pessoa né mas se a pessoa quer aproveitar a vida não pode reclamar cada escolha uma renúncia esse alecrim ora por você vamos ver vamos ver como este ser de luz te vê já sabemos que tem admiração que tem atração física que tem carinho por ti também aqui meus amores pra um grupo essa pessoa foi atrás da conversa de outras pessoas sabe assim ficou dando ouvidos a quem não deveria e acabou agindo de uma forma irresponsável eu creio que houve aqui falta de responsabilidade afetiva né e aí você foi cuidar do seu jardim você pensou tá bom então quer ir na conversa dos outros então tchau né aquele tipo de conversa assim ah por que que você vai se comprometer agora tem muito tempo ainda pra você curtir a vida porque você vai se estabelecer com alguém nesse momento e isso trouxe um obstáculo pra vocês né realmente mas essa pessoa tem sentimento tá tem tesão tem paixão tem loucura e tem carinho sentimento mesmo e ciúme de você ciúme de você ciúme de você essa pessoa quer essa pessoa quer triunfar ao teu lado e também te ver como uma pessoa vitoriosa chora por você sabe também que você é uma pessoa sensível te sente como um presente de Deus e essa pessoa não deu valor né agora fica lá te stalkeando e pensando né em tudo que vocês viveram ou em tudo que vocês poderiam ter vivido juntos aqui fala de memória de saudade então essa pessoa sente muito a tua falta e tá pedindo a Deus aqui ó pra que vocês possam se entender é foi-se com pássaros trevo pode ser que vocês se desentenderam de uma forma assim vocês se afastaram mas não foi muito amigável sabe esse afastamento carta do urso aqui eu sinto que essa pessoa meio que quis ter o controle da situação mas não quis não quis se comprometer contigo entende então foi uma relação injusta no fim das contas né apesar de ter admiração amor atração mas agora tá lá né chorando chorando as pitanga aprendeu a te valorizar não para de te stalkear tem muita saudade daquilo que vocês tinham juntos seja do jeito que foi né assim como foi esse relacionamento se foi se não foi mas já existe aí um lacinho né esse sentimento então vocês de um jeito ou de outro tiveram algo especial né pra esse alecrim foi especial só que essa pessoa só se deu conta disso depois que te perdeu e agora não vai desistir que é a vitória né e é isso meus amores eu espero que você tenha gostado dessa leitura um excelente final de semana pra você paz e luz um beijinho gratidão e até o próximo vídeo tchau tchau